Em nome dos bons colegas do gênero sertanejo Vamos fazer nesse disco o que foi sempre desejo É um agradecimento a quem é merecedor São amigos que trabalham nossos discos no interior Para melhor demonstrar toda a nossa gratidão Nós vamos citar os nomes e lembrar na gravação Moraes César de Goiás, o nosso aperto de mão Zé do Bode em Uberlândia, o nosso aperto de mão Caxanga e Belo Horizonte, o nosso aperto de mão Nhoquimca sem Maringá, o nosso aperto de mão Zé Tavera em Londrina, o nosso aperto de mão Lá de Paranavaí, Nhogoiaba é dos dom Zé Branco em Pirassolunga, o nosso aperto de mão Em Rio Preto, Cuiabão, o nosso aperto de mão Ao Bigua que está no Rio, o nosso aperto de mão Ao Compadre Laurentino, o nosso aperto de mão Nhoboró em Cuiabá, o nosso aperto de mão E amigos da capital, que tem a mesma função Nós vamos dizer os nomes, com a mais viva saudação Ao Inhozé da Nacional, o nosso aperto de mão Vai também para o Zé Russo, o nosso aperto de mão O Wilson José também, o nosso aperto de mão O Marquês de Blocutu, o nosso aperto de mão Ao Bom Geraldo Meireles, o nosso aperto de mão Zé Paiosso, o grande amigo, o nosso aperto de mão Sertãozinho e o Kiabo, o nosso aperto de mão Nínios e Rui Atoscanto, o nosso aperto de mão Também para o Nassim Filho, o nosso aperto de mão Nasce Figuri também, o nosso aperto de mão Alô Augusto Toscano, o nosso aperto de mão Se por acaso eu deixei algum nome sem falar Não foi por esquecimento e nem por menos prezar Eu sei que muitos existem em todo o nosso rincão Mas para falar de todos, não coube nesta canção Roceiros do meu Brasil, o nosso aperto de mão Operários de São Paulo, o nosso aperto de mão Feirantes da capital, o nosso aperto de mão